Programa Enfoque, um oferecimento da Monções Turismo. É, começando o Programa Enfoque de hoje, em grande estilo, eu, fã daça do Elvis, não podia deixar ele estar aqui mostrando tudo isso pra vocês. Fiquem com o rei do rock. Pra mim que sou fã, entrevistar esse Elvis perfeito é o maior prazer. Tudo bem, Aldir? Melhor agora, Rosana. É um prazer estar com vocês aqui no Clube de Campo de Sorocaba. Então, eu espero agora que vocês possam se divertir, possam brincar, possam participar. Porque eu disse já várias vezes, o show não é meu, o show é de vocês, o show é pra vocês aqui em Sorocaba. Olha, eu particularmente sou fã do Elvis, eu tô impressionada. Ele lembra muito, passa essa energia do Elvis. Aldir, fala pra mim, qual é a sua música predileta? Acho que seriam as músicas, seriam tantas, né? Fica até difícil dizer. Mas há uma música que eu pretendo colocar hoje aí, é uma canção romântica, And I Love Your Soul. É uma das canções belíssimas do Elvis, pouca gente conhece, mas ela tem um embalar bastante romântico. Eu acho que vocês vão curtir bastante. Nós estávamos conversando agora há pouco, porque eu já fui até a casa do Elvis e, lógico, o Aldir não poderia ter deixado de ir. E é impressionante pra quem é fã, né, Aldir? Conta pra gente, qual foi a sua experiência? Foi maravilhosa. Primeiramente, quando a gente chega lá, a gente fica assim, será que eu sou na casa do rei? Até hoje mesmo fica assim, mas eu entrei na casa do rei porque é um momento histórico. Você está diante de uma personalidade que não mudou não só a música, mas também o comportamento de uma época. Ele foi muito criativo, ele tinha um lado inovador muito grande. E esse lado inovador, esse lado criativo foi que criou pra ele oportunidades pra ele entrar no mercado cinematográfico. Mas, por outro lado, poucas pessoas sabem, do lado pessoa, não só do cantor, do artista, mas do lado ser humano, o cidadão Elvis Aaron Presley. O número de doações, o número de benefícios que ele dava, casas, carros, joias. Então, as pessoas tinham uma admiração pelo Elvis, não pelo cantor, mas sim pela pessoa, pelo ser humano que ele era. O número de pessoas que ele ajudava, até muito comum, você vê os comentários de ele ajudar os porteiros. Eu já vi uma empregada que passou e olhou, viu ele comprando um carro bonito, ele aí perguntou, e você gostou do carro? Ah, gostei. Ela pegou a chave e falou, ele é seu. E ele fazia isso muitas vezes com os porteiros dos hotéis, durante os shows, na saída do teu. Ele dava um carro como se desse um cartão postal pra você. Ele sempre achava as pessoas que estavam necessitadas. Esta forma carinhosa é que acabou conquistando não só os americanos, mas as pessoas que conhecem o trabalho dele a fundo. É, realmente isso é impressionante. Fala-se muito, o tempo inteiro, dessa caridade extrema que ele tinha, essa bondade, pessoa boa e sucesso total. Eu, como fã, vou pedir pra você cantar uma música pra mim, Suspice Osmai. Faz parte do show. Olha que gostoso. Encontrei uma amigona minha que eu encontro toda semana, a Isabel. E pelo jeito, a Isabel é super fã do Elvis, não é isso, Isabel? Eu sou muito fã do Elvis, já fui em vários shows dele, eu gosto muito. Já fui no Ipanema Clube, já fui em vários. Adoro os filmes, curti muito quando era adolescente. E é uma coisa muito bacana que remete à adolescência da gente. Remete umas coisas muito boas, lembranças muito boas do Elvis, filmes e tudo mais. Bem lembrado. Os filmes do Elvis também me lembram muito a minha infância. Que gostoso, quero assistir os filmes do Elvis. Esse show aqui, você tá gostando? Ou tá suprindo a sua expectativa? Não, tá muito legal. Eu achei que ele tá animando muito o show. Tá sendo assim, muito... Tá integrando o salão todo, né, chamando e todo mundo tá interagindo com ele. Eu achei que o Helder é um Elvis bem parecido com o Elvis. O que você achou? Também achei, achei muito bom o jeito, a roupa. Tá muito legal mesmo. Ele tá conseguindo representar bem o que o Elvis era. O Renato fez o Granja Olga, o condomínio Granja Olga. Na época, a cidade, há 18 anos atrás, não imaginava que fosse crescer pra onde foi os condomínios. Não é isso, seu Renato? Quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, a área da Avenida São Paulo era uma trilha. E diziam que eu era louco. E eu resolvi que aquilo era pra ser feito. Eu digo sempre que... O esforço e a sorte. Se você se esforçar, você mata a fome. Se é forte que é, você estoura. Se dava tudo certinho e deu certo. Sorocaba tá entre as 10 melhores qualidades de vida do Brasil. Concordo plenamente. É isso, hoje não é mais conversa fiada. Isso hoje se mede. Você mede isso hoje. É verdade absoluta. Se você comparar com São Paulo, por exemplo, comparar com as outras cidades. O perigo agora é São Paulizar. Tem que tomar cuidado pra não... O trânsito às 5 horas da tarde já tá ficando uma loucura. Mas eu acho que vai dar certo. Tô conversando aqui com a minha amiga Andréia, fãzassa do Elvis. Dá uma olhadinha na bolsa dela. É fã ou não é fã, Andréia? Sou fã. Ou o que você deve ter assistido aqui no Sorocaba deve ter sido da Lísio. Sou fã, Lísio. Isso. Esse Elvis eu não conhecia. Eu achei que ele é perfeito. Você vai ficar impressionada com o Helder. É, espero. Então saiam daí. Daqui a pouco mais Elvis pra você. Depois do intervalo. A very old friend came by today Cause he was telling everyone in town Of the Lord that he'd just found And Marie's the name Of his latest friend He talked and talked And I heard him say That she had the longest, blackest hair The prettiest green eyes anywhere And Marie's the name Of his latest friend Agora você compra a sua viagem, quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções. Monções. Viva a verdadeira experiência. O que é isso? O dia virou noite. Será que é o fim do mundo? Sobe se quem puder. Ai, ai, ai. De novo isso, suas bobas. É a Premodiza que chegou. É hora de desistão. A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza. Grande nos detalhes. Premodiza. Música Gente, esse casal simpaticíssimo, a dona Neuza e o senhor Diniz, tiveram o prazer de subir no palco Com o Elvis, né dona Neuza, como foi? Olha, eu sempre fui fã do Elvis, desde a juventude, eu ouço o Elvis o dia inteiro, adoro, fiquei muito feliz, emocionada Fiquei vergonhada também, mas fiquei muito feliz E o senhor? Nós sempre fomos fãs do Elvis, 60, ele é um ícone, não tem comparação Então quando eu subi no palco, eu tentei dar uns passos, mas é muita emoção, é muita tremideira Isso, é demais, né? Eu achei excepcional, muito lindo, diferente, alegra todo mundo, maravilhoso Muito maravilhoso mesmo Vai ficar na lembrança então a noite de hoje Nossa, maravilhoso Eu ouço o Elvis o dia inteiro em casa, eu sou professora de inglês, então eu sei todas as músicas do Elvis, canto o dia inteiro É o dia a dia de casa A senhora, como professora de inglês, tem alguma música de preferência? Olha, sempre tem música dos Beatles e do Elvis para os alunos Mas do Elvis, do Elvis a senhora tem alguma música da sua preferência? Ah, eu gosto muito do Love Me Tender, uma das que eu mais gosto é do Love Me Tender Eu, quando meu filho era bebê, ao invés de eu cantar Nananenei, eu cantava Love Me Tender É maravilhoso, excepcional, excepcional Gente, a Neuza foi afelizada de subir, foi a primeira a subir no palco com o Elvis Como foi a emoção, Neuza? Olha, foi maravilhoso, mas eu fiquei assim, tolida na hora Fiquei assim, meio... porque ele dança muito bem, eu não sei dançar bem assim Eu sempre adorei o Elvis, escuto o Elvis todo dia Então hoje meu marido falou, você vai ouvir daqui a pouco E eu estava ouvindo porque adoro o Elvis e ele é maravilhoso Melhor cover do Elvis que eu já vi e fiquei muito feliz Hoje eu fui um dia muito feliz na minha vida Inesquecível Inesquecível, inesquecível Eu gostaria de saber dançar, para ter dançado bem com ele lá, mas eu não sei Mas ele é maravilhoso, fiquei muito feliz Eu fiquei feliz, eu fiquei muito feliz com a sua presença, com todos aqui Aqui nesse clube de campo de Sorocaba Eu dava a flor, eu falei assim, mas é que ele não vai dar uma florzinha para mim, ver que você fazia assim Isso, porque com o seu charme, com a sua simpatia, eu falei, não, eu vou preparar para ela um momento muito especial Você fez parte do show Eu adorei, porque você faz um show diferente, magnífico mesmo É o Elvis mesmo Não, não, o Elvis é inimitável É verdade Eu apenas brinco um pouquinho com a música dele e conto com o sorriso de vocês Eu fico muito feliz mesmo, viu? Deus Acompanhe a gente Deus abençoe, tudo de bom Olha que legal, estou conversando com o Marcos aqui O Marcos tem uma profissão diferente, pelo menos para mim é uma novidade Eu queria saber, explica para a gente o que você faz Eu trabalho para uma empresa chamada Boa Vista, que a gente é administradora do SCPC A nível Brasil, né? Então todos os órgãos de informação comercial regional compram informação da gente para poder vender para o comércio local Então isso seria uma empresa privada? Uma empresa privada e a gente atende todas as associações comerciais do interior e do Brasil Mas como isso funciona? Toda associação comercial, toda entidade precisa de uma base de informação E essa base somos nós, que é a Boa Vista, né? Então a gente fala que toda associação comercial de qualquer cidade do interior é um distribuidor nosso Eles compram informação para a gente e revendem para o comércio local de cada cidade Por exemplo, eu quero saber se uma empresa tem credibilidade ou consulto você? Ou consulto a gente, direto com a gente ou com uma associação comercial com o SPC da sua cidade Aí ele consegue tirar a informação dessa empresa ou de pessoa física Se essa empresa é fantasia, se ela já fechou, se ela te está dando um golpe, é tudo com você? Tudo com a gente, você consegue saber de todo o cadastro, de toda a ficha e idoneidade da empresa ou da pessoa física Muito interessante isso, não sabia que existia, é modernidade É, a associação comercial já existe há 100 anos no mercado, né? Atendendo todo o comércio, toda a indústria da região e do Brasil Uma outra coisa que eu estou sabendo do Marcos, que o alvará dele é bem pequenininho, curtinho E o que ele tem que fazer? Happy Hour de manhã, é verdade? É verdade, todo sábado eu e mais quatro amigos, como o alvará é curto, a patroa é brava A gente tem um alvará curtinho, tanto sábado a gente se reúne para tomar uma cervejinha e falar da semana, como é que foi? Ah, mas então não é um café da manhã, é um café da manhã com cervejinha? É quase um chabar Adoro, excelente! E todo sábado vocês se reúnem? Cada 15 dias a gente se reúne, pelo menos a gente se reúne duas vezes por mês para tomar uma cervejinha e falar sobre o que está acontecendo e colocar fofoca em dia Geralmente onde são feitas as nossas reuniões? Qualquer bar da cidade, a gente marca com dois, três dias de antecedência e a gente se reúne e vamos tomar cerveja e dar risada Marcos, então com certeza nesses happy hours matinais, vocês homens falam de futebol São Bento subindo aí no A2, como que vocês viram isso, vocês acompanharam isso? Até foi um motivo de discussão hoje, porque tem uma torcida do contra, como todo mundo não era de Sorocaba, mas tem a segunda torcida que é Sorocabana Então todo mundo torce para o São Bento e hoje foi uma tristeza, aquele aperto no coração, aquele gol aos 46 minutos que deu a classificação para o São Bento Eu fiquei muito feliz como um sorocabano hoje Você está há 20 anos em Sorocaba, você se considera um sorocabano torcido para o São Bento ou dá um ladinho para o Atlético? Não, eu sou, minha primeira paixão é o Palmeiras e a segunda é o São Bento, minha raiz é azul Mulher também entende e gosta de futebol, só que com a minha cunhada, a Sibeli, que é médica, muito minha amiga e que esteve hoje no jogo do São Bento Conta para mim, Sibeli, como foi essa experiência? Foi bem legal, a gente está meio diretão, eu estou até rouca de ter gritado no jogo Foi bem legal, porque foi emocionante que ele ganhou no último minuto, quase que não sobe, foi bem legal, bem emocionante Você estava me falando que tinha umas 10 mil pessoas que foram acabando realmente no ano do centenário do São Bento Estão torcendo para o São Bento chegar do topo, é isso? Não, estava uma galera, foi bem legal, bateria tocando, o pessoal emocionado, foi lindo, foi bem legal, os jogadores todos foram lá depois no meio da torcida, foi bem legal Olha gente, que interessante, gostaria de ter ido, mas como nós estamos aqui no show do Elvis, eu queria saber a Sibeli, você é fã do Elvis? Olha, eu curto rock, ele é o rei do rock, né? Mas assim, não sou fã incondicional, mas eu gosto, eu curto Amigos, não saiam daí, não saiam daí, daqui a alguns segundinhos já estamos de volta agora com o programa em foco, porque a festa continua Agora você compra a sua viagem quando e onde quiser O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas Acesse www.monções.com.br e boa viagem Monções, viva a verdadeira experiência Monções, viva a verdadeira experiência Esse casal, a Carmen e o Carlos, eles estiveram no palco e lógico, dá uma olhadinha no Carlos, caracterizado Além de fã, agora também é Elvis É, é uma surpresa, né? Grata, porque, pra mim, Elvis não morreu, ele continua vivo E vocês são fãs do Elvis a vida toda, faz muito tempo de agora Bom, eu ainda era adolescente, né? Mas como é com rock, e eu gosto de rock, então Elvis também, pra mim, foi muito importante Eu estava conversando com a Carmen, exatamente sobre a performance e a aparência do Elder, que é o nosso Elvis de hoje Porque ele é muito bonito, né, Carmen? Bonito, bonito, o olho azul, muito bonito Mas o Carlos também, então Elvis, muito bonito Eu acho que é mais Então a noite de hoje promete, vai ser muito romântica Hoje eu acho que sim, né? Porque Elvis realmente é um artista que toca na gente É um artista que já deixou saudade É um artista que jamais vai aparecer um outro Elvis igual tinha Não vai aparecer mais esse, ele vai ser o único Tô conversando aqui com o José Antônio, ele é engenheiro de segurança, está aqui no show do Elvis E eu queria saber dele, da profissão dele, o que faz um engenheiro de segurança? O gênero de segurança, ele trabalha na empresa pra preservar a integridade física do funcionário Com relação à segurança, na sua área, tem alguma novidade, alguma mudança no último ano, adequação de algum aspecto? Ah, saiu, saiu bastante utilização nova pra garantir que a empresa, ela realmente invista na prevenção de acidente de trabalho Perfeito! E com relação ao show de hoje, não preciso nem perguntar, tá com uma cara de satisfecho Muito bom, hoje é um dia maravilhoso, né? Comemora os dias das mães Então não tem nada menos do que é melhor trazer a minha esposa pra vir assim o show do Elvis leva Gente, eu tô conversando com uma moça super animada, a Sandra, dançando muito Pedagoga, mas sai da dançagem pela semana? Não, não saio toda semana, mas quando acontece um show assim, extra, eu sempre venho curtir Porque eu relembrei os meus tempos de Elvis Presley, foi muito legal O show então supriu as suas expectativas? Com certeza, com certeza, muito bom Ganhei a faixinha dele, ganhei a rosinha dele, então curti demais, foi muito legal Então literalmente você ganhou a noite? Ganhei a noite, com certeza, foi muito boa Sandra, fala pra mim, o que a pedagogia traz de novidade hoje em dia? Mudou muito O que tem de novidade na área da pedagogia? Olha, a pedagogia mudou muito Hoje nós pedagogos temos assim, que pegar as crianças, os alunos, trazer com o coração Pra poder formar pessoas coerentes com esse mundo de hoje Porque a função hoje do pedagogo, além de você ensinar, é educar Então é uma responsabilidade muito grande E sempre com alegria, com muito amor, fazendo isso com muito amor e com muita alegria Vou dar continuidade aqui à minha entrevista com o Helder, depois do show Queria saber, Helder, de você, como você sente esse feedback das suas fãs, dos fãs e da cidade de Sorocaba com relação ao seu show? Olha, tô muito emocionado estar aqui com esses amigos que agora são amigos meus, né? Aqui em Sorocaba, né? É um prazer enorme, essa emoção é uma troca de energia Porque do lado de lá, mas do lado de cá também, do meu lado, eu fico emocionado em poder levar a alegria, o sorriso É levar pra eles, assim, um momento de muito... onde você se sente bem, é uma terapia, na verdade E eu fiquei emocionado por receber esse calor humano aqui de Sorocaba Já ouvia falar, mas viver de perto é muito bom Eu percebi muito que as pessoas são fãs, realmente E se identificaram muito com o Helder, que realmente ele é perfeito Inclusive, eu queria falar da sua roupa que tá maravilhosa Como você define a roupa? Você desenha ou você copia? Como que você vê o seu traje? É um trabalho personalizado, como eu disse Na verdade, a nossa proposta é fazer uma homenagem ao inimitável rei do rock'n'roll, Elvis Presley De forma que eu procurei fazer uma releitura musical, uma releitura moderna Onde a gente faz um tributo, modificando a estrutura da música do Elvis Mas mantendo a essência principal, tanto na forma de fazer o show Seja com o fundo musical, seja com a banda ao vivo E mesmo através da roupa, uma roupagem toda produzida Trabalhada pela dona Adalgisa Branco É uma excelente costureira É uma bordadeira de primeira linha Inclusive, ela borda também para alguns artistas da TV E ela faz um trabalho realmente artístico Você pode notar aqui o número de pedras Cada uma delas Cada uma delas Podem chegar a mais de mil, duas mil pedras Costuradas linha por linha Ponto por ponto, detalhe por detalhe É uma roupa rica de detalhes E hoje eu possuo 40 roupas como esta Em várias cores, em vários desenhos Em vários modelos Eu quero aproveitar até para contar Nós tivemos a experiência de estar lá na casa do Elvis Eu sei que você também esteve lá, né Rosana? É maravilhoso você poder passear Andar na casa onde eu andava O rei do rock and roll Eu imagino a emoção que você sentiu Assim como eu senti também E lá, nós tivemos o primeiro dia Eu fiz uma roupa normal Depois no dia seguinte falei Eu vou arriscar, vou vestir uma roupa minha E vou lá, se eu não puder entrar, tudo bem E não é que quando eu entrei Os seguranças, as pessoas que tomam conta Daquele patrimônio histórico É um patrimônio histórico hoje A casa do Elvis, a mansão Graceland E lá eles pediram Posso tirar uma foto? Mas que roupa legal Que roupa bacana E eles que cuidam das roupas do Elvis Que são maravilhosas São mais de 200 macacões Você sabe bem, muito trabalhado Mas eles ficaram encantados pelo desenho Pelo formato, pelo acabamento da roupa E eu falei assim Imagina se o Elvis estivesse aqui Quem sabe ele possa até ter usado um dia Poderia estar usando uma roupa como essa Você sabe que eu ia fazer Exatamente essa pergunta Se você se caracterizou do Elvis Porque deve ter sido um sucesso gigantesco Ah, foi gostoso Porque as pessoas Elas têm aquele carinho Ah, deixa eu tirar uma foto Quer uma recordação Quer um momento carinhoso A imagem do Elvis A vibração dele ainda continua lá na casa E você está de parabéns Eu não tenho mais ninguém o que falar O show foi magnífico Eu que agradeço A oportunidade de estar com vocês aqui Eu quero mandar um abraço Mais uma vez A toda a diretoria aqui Do clube de campo De Sorocaba Agradecer a cada um de vocês Que estiveram aqui Que brincaram Que dançaram Que estiveram lá Porque vocês Todos vocês Também fizeram o show O programa em foco fica por aqui Hoje tivemos a participação do rei do rock E a semana que vem Eu espero vocês I guess I'll never know The reason why You love me as you do That's the wonder Você assistiu Programa em foco Um oferecimento da Monções Turismo O que é 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 o que